Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Grisara hoje teve atualização aí no jogo e como sempre né, quase em toda atualização O pessoal acaba descobrindo novos itens, skins né, picaretas aí dentro dos arquivos do jogo Então nesse vídeo aqui vou mostrar todos esses itens encontrados na atualização de hoje do patch 6.3 Então vamos lá manos, começando aqui pelas skins né Foi encontrada uma skin épica que se chama Castor, né Que parece mais um mago muito louco, é da raridade épica né, ou seja, vai custar 1500 V-Bucks E também tem a versão feminina aí, né, da feiticeira, vou dizer assim né Tem uma maga e uma feiticeira muito louca também que se chama Elmira Que também é da categoria épica, ou seja, também 1500 V-Bucks E a última skin da categoria épica que foi encontrada se chama Taro Que é esse maluco doido aí, skin bem malucona, bem da hora também Agora partindo aqui para as skins da categoria rara, ou seja, custando 1200 V-Bucks Duas skins foram encontradas, uma se chama Mack Master Que é essa mulherzinha aí, é a versão feminina da skin do Mestre do Sushi, né Bem da hora essa skin feminina também E a última skin encontrada nessa atualização também é da categoria rara, se chama Riot, Riot, sei lá Que é um cara aí né, que eu acho que é a versão masculina da skin da roqueira né Porque ela também tem o cabelo rosa e é bem parecido com essa skin masculina aí Agora falando aqui das mochilas né, que elas vêm junto com as skins basicamente Uma mochila se chama Spellbinder, Spellbinder, acho que é, enfim, que é essa mochila aí E a outra se chama Tommy Poach, Tommy Punch, sei lá, mas eu sou horrível no inglês Enfim, são duas mochilas épicas né, que são das skins de magos aí né, da feiticeira aí E do malucão lá também E a outra skin que também é da categoria épica, que obviamente é de outra skin épica Se chama Trussie Tusks, que é essa mochila doidona aí Que né, obviamente é da skin do Taro, porque os dois itens combinam E a última mochila que foi encontrada se chama Shrimp É uma mochila rara e obviamente é da skin da Make Master lá né Que é a versão feminina do Mestre do Sushi E agora falando aqui das asa deltas mano Quatro asa deltas foram encontradas Uma delas se chama Magic Wings, bem da hora Essa asa delta aí de asa né, asas mágicas, digamos assim Outra asa delta se chama Flappy Flyer, que é da categoria rara E mano, olhem só que da hora essa asa delta, sério, eu curti demais E a outra se chama Flying Carp, que é essa aí também que eu gostei muito E a última asa delta que foi encontrada é Incomum Ou seja, uma asa delta bem baratinha e se chama Hyper Que é essa aí bem show também E agora as picaretas, quatro picaretas foram encontradas Duas picaretas da categoria rara Uma se chama Knight Slicer e a outra se chama Spell Slinger E duas picaretas da raridade Incomum Uma se chama Gatekeeper e a outra Scrumbler Sei lá, que é essas duas picaretas aí da raridade Incomum né Uma raridade bem barata aí pro pessoal que não costuma comprar muitos V-Bucks E por último né, a última classe de itens que foram encontradas São as danças barra gestos Uma se chama Llama Cadabra, que é uma dança épica né Que é essa dança aí Outra dança encontrada é da categoria rara Que se chama Bombastic, que é essa aí Outra dança rara encontrada se chama Hot March, que é essa aí E a última dança rara encontrada se chama Knee Slapper E por último a dança barra gestos aí da categoria Incomum Se chama Time Out, que é esse gesto aí Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mostrei aqui para vocês todos os itens que foram encontrados Nos arquivos do jogo na atualização de hoje do patch 6.3 Skins, picaretas, asadeltas, danças e também mochilas Deixe aí nos comentários qual item e skin que você mais gostou E também mande aí esse vídeo para seu amigo Que adora comprar skins aí na loja Para ele ficar sabendo de todos os itens encontrados Que provavelmente irão aparecer na loja de itens do jogo Muito, muito em breve né Para ele dar aquela poupada nos V-Bucks E também caso você goste de algum desses itens Já dá aquela poupadinha nos V-Bucks né Porque é muito certo que eles irão aparecer em breve aí no jogo Beleza manos? Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui Beleza manos e eu fui E...